Do São Paulo você vai pra onde, irmão? Do São Paulo, 2005, vou pro Japão, que eu tinha trabalhado com o Paulo Otuori no São Paulo E ele vai pro Japão, Kashima Antlers Aí ele me leva emprestado pro Kashima também Eu fico um ano no Kashima, 2006 Como que foi essa vivência lá, por favor? Cara, foi incrível, cara, foi incrível, legal pra caramba Eu namorava na época E aí acelerou o processo pra casar, né? Porque no Japão era difícil, né? Aí eu acelerei o processo pra levar minha namorada Da esposa hoje pra lá, né? E, mano, eu gosto de saber de curiosidade Você, o que que te chamou a atenção lá no Japão? Como que foi a vivência, a adaptação? Cara, lá eles adoram o brasileiro E eles são muito educados, eles querem te ajudar de qualquer forma E eles têm muita paciência, né? Então, por exemplo, tu vai no mercado Eu tinha um intérprete no time Qualquer coisa que eu precisasse ligava pra ele Pô, passava pro cara do mercado, por exemplo O cara falava com paciência O atendente falava? É, falava tá, 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 beleza E lá tem os restaurantes, tudo tem figura, né? Então, tipo, você quer um macarrão? Não tá só isso, só a ponta Então é meio fácil nesse sentido, assim Eles têm muita paciência E tem uma história maneira Mas é boa Conta a história Tem uma história maneira que Tipo, aí minha mulher, quando foi pra lá, né? E aí tinham mais dois brasileiros no time O Fernando, que era um volante Que jogou no Vitória da Bahia E tava lá há muito tempo E o Alex Mineiro Que é o atacante, carequinha E eu lembro que minha esposa chegou lá Ela ficou três meses Porque era o visto de turista, né? Que tem, né? Então só podia ficar três meses E nesses três meses ela falou Cara, vou tentar fazer tudo o que dá pra fazer aqui Então eu fiz aula de japonês Aula de quadro, não sei o quê Pô, legal Cosplay do Goku É, faz uma vez E foi pra academia lá, né? E eu tô um dia em casa lá Tava aí o Fernando E ela com a esposa do Fernando conversando Pô, você já falou com o Beckham? Aí eu falei Que porra é essa? Aí ela Pô, não sei o quê Eu falei Quem que é Beckham? Ela falou Não, o personal Que isso, Beckham? É, eu falei Pô, maneiro Aí eu falei Beleza Aí tô de bobeira, né? Não sei o quê Ela falou Pô, vou pra academia Eu falei Bora, vou contigo lá Vamos ver como é que é essa parada Mas você tava querendo saber Quem que é esse Beckham? Óbvio Vou dar uma olhada no Beckham, né? Aí beleza Cheguei na academia Pô, entrei na academia Aí ela Pô, bom dia, bom dia Não sei o quê Oi Beckham Fábio, esse é o Beckham Na hora que eu olhei Era um japonês de Moicano Mas era o Beckham Era o Beckham Na época tinha um Moicano maneirado Todo mundo usava Aí eu falei Fala, Beckham Falei, fica à vontade Aí a gente tem Fica tranquilo Falei, boa aula Nem vou treinar mais Tá tudo certo Mas tinha outra coisa Que você sentiu muita diferença Na cultura Algumas coisas assim lá também? Ah, não muito, cara Porque o time O time O Kashima que eu fero O time que o Zico jogou, né? Então, pô Eles adoravam o Brasileiro Dentro do clube Já era um time Meia Brasileirado Cara, os jogadores Sabiam falar direita, esquerda Tipo, pra frente, pra trás Aquelas coisas Poucas coisas que a gente usava Ali durando no campo Então, tinha alguns jogadores Que já usavam Um, dois Cruza Os caras falavam quase tudo E o campeonato? A bola? Você fala assim Ah, bom pra caramba, meu Legal pra caramba Legal pra caramba O nível do jogo Era muito bom Óbvio que ele, tipo Saia muito gol, né? Porque eles Mentalmente eles são muito fracos Então, se você toma um gol Eles se abatem muito Durante o jogo Então, você tá ganhando de 2x0 A chance de você tomar a virada é grande Rola muito disso Então, os jogos terminavam 3x3 4x3 Eu não sei Tipo o FIFA É, mais ou menos isso Mais ou menos isso Mas o nível do jogo em si Porque eles são muito obedientes, cara Tipo, o preparador físico falava Ó, 10 bolas 10 repetições Pô, a gente aquecia O brasileiro faz 5 6 já tá Já é o suficiente, né? Os caras não Faziam umas 10 mesmo Eles são muito obedientes, né? Em todos os sentidos Sentidos certinhos, né? Tudo certinho, cara Então, tu pega Então, tecnicamente Eles são muito bons Porque eles trabalham muito, né? E... Mas, cara Eu gostei pra caramba Gostei pra caramba de jogar E como eu tava emprestado Aí acabou o meu empréstimo O Paulo foi pro Cruzeiro O Paulo Otório foi pro Cruzeiro Ele falou Mano, vem comigo Eu falei Ah, aí foi Pô, ele tava te arrastando Tá me arrastando direto Mas isso é bom Isso, você foi pro Cruzeiro em 2006? 2007 2007 Aí fiquei um ano no Cruzeiro também E tudo isso de empréstimo Pelo... E você sendo jogador do São Paulo? Sendo do São Paulo ainda Meu contrato terminava no final de 2007 Você chegou a se reapresentar no São Paulo Em algum momento? E me reapresentei no comecinho Meu contrato é até março de 2008 Eu lembro que eu me reapresentei Não porque em 2006 pra 2007 Eu já acertei já, tipo, de férias Já fui direto pro Cruzeiro Mas no final de 7 pra 8 eu volto Mas aí fiquei dois dias Só pra rescindir o contrato realmente Aí você vai pra onde? Aí eu vou pro Mônaco Aí eu fico seis meses no Mônaco também Foi o período mais complicado pra mim Foi 2007 e 2008 Por que, irmão? Que eu joguei pouco E saí do Cruzeiro E fiquei seis meses no Mônaco E seis meses no Santos Nossa Então foram lugares que eu não consegui me firmar Jogava pouco E numa... Porra, numa idade complicada Tinha acabado de ter... Minha filha tinha nascido Quando eu tava no Mônaco Ela ficou aqui Eu só fui conhecer com três meses de idade Nossa Isso é a merda E eu com, tipo, 22, 23 anos Aí eu fiquei meio perdido, assim Aí saí de rota um pouquinho Dá medo, irmão, de, tipo, assim Por exemplo, você, novo pra caramba Mas querendo aparecer Assim, der pro futebol de vez, assim Dá um medo de ficar, entre aspas, esquecido Falar assim, mas ninguém vai lembrar de mim Por que que acontece? Em 2008, quando eu vou pro Mônaco Eu falo, puta, aqui é a minha cartada Porque eu fiz seis meses de contrato E na intenção de... Se o Mônaco eu quisesse comprar O passe já era meu Eu já não tinha mais vínculo com o São Paulo Então se ele compra o dinheiro Vem tudo pra mim e pros meus empresários Então eram seis meses que, porra Iria definir minha vida ali E os seis meses não foram bons Eu joguei pouco A adaptação é complicada Quando você chega num lugar desse pra se adaptar Leva um pouquinho mais de tempo Eu com um contrato curto Não deu tempo de mostrar o que eu queria pros caras E fora com isso Sozinho, não falava língua Porra, difícil pra caramba Foi ruim Cara, o Mônaco em si Pô, não tem como ser ruim, né, cara? Porque eu vivi pra caramba Fórmula 1, campeonato de tênis O que me fudeu foi futebol O resto já tava adaptadíssimo, velho Já tava quase falando cinco línguas Restaurantes Mas o que você acha que teve ali? Falta de oportunidade? Treinador, não falei Calma aí, chegou agora Acho que é circunstância mesmo Acho que é tudo O momento, assim Acho que pedia mais tempo, assim De adaptação Pra eu jogar Pra eu conseguir mostrar Até porque o treinador era brasileiro Era o Ricardo Gomes, o treinador Sim Então isso poderia ter facilitado ainda mais Sabe? Mas não sei Não aconteceu A parada não aconteceu Depois no Santos você fica seis meses também Seis meses também Não joguei porque o Kleber Lembra o Kleber lá atrás? Esquerda, você é corintiano, pô E o Kleber tava no Santos E ele tava na Copa América Com a seleção brasileira E eu falei Cara, eu vou pro Santos Que o Kleber ia ser vendido Ele tava com uma parada certa Pra ir pra Alemanha Se eu não me engano E o Kleber acaba ficando no Santos Aí eu acabo jogando pouco Pra caramba também Só que um desses jogos Eu faço contra o Grêmio E eu vou bem Aí o Celso Rocha Que era o treinador do Grêmio Me leva pro Grêmio Aí sim minha carreira começa Ali que eu conto minha carreira São Paulo Aí eu tive a minha passada no Japão Foi boa E esses dois anos que foram terríveis E em 2009 Aí minha carreira começa aí Você começa a jogar titular no Grêmio também É, aí já E o ano de 2008 do Grêmio Ele foi vice-campeão brasileiro Ele perde pro São Paulo Então em 2009 já era libertador E já era uma parada maneira Então eu caí pra cima Não, e o Grêmio Ele perde a final da Liberta também Pro Boca 2007, é É antes, né Em 2009 a gente perde a semifinal pro Cruzeiro Que aí o Cruzeiro perde a final Pro Estudiantes em casa Isso Gol do... Bozelli Bozelli, Bozelli Valeu, Bozelli Ó, vou começar a falar uns nomes aqui Puta que eu paro Fala mais um então aí Nossa, não vou falar não O que eu falei lá na sala Nossa A gente tá perto dele agora Só uma dica A gente tá perto dele O nome que ele falou Ah, não Chega 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 Eu não quero lembrar Mano, era ele entrar Eu queria quebrar a TV, irmão Pô, eu fiquei curioso Eu não vi que isso Meu camisa é 18 Mostra Você sabe É uma data comemorativa Que a gente tá próximo Agora Se eu for mais específico Agora Se deu pra entender Onde as pessoas trocam presentes Para E aí Eu não vi queira Eu não vi queira Eu não vi queira